olá pessoal do youtube sejam todos bem-vindos ao meu canal como sempre aqui é estela falar hoje para quem não me conhece hoje decidi fazer uma coisa muito muito boa a qual vocês vão se surpreender pessoal aqui na balança na cidade de beira vamos lá de onde é pessoal estou aqui pessoal para mostrar muitas coisas que vocês gostaram de ver muitas coisas boas né vamos lá começar com o cozinheiro pessoal é pessoal podem ver que aqui temos um grande grande cozinheiro pessoal aqui fritando os peixes secos os famosos peixes aqui em moçambique vocês podem ver pessoal agradeço a todos que nos vêem esse é o peixe seco pessoal e vamos lá ver o cario já frito é demonstrado a vocês como a população é aqui pessoal aqui é grande luta pessoal hoje é aqui é a grande luta pessoal grande luta esta é a cima muito grande pessoal muito grande grande luta pessoal esperem para ver porque vou levar até o fim pessoal pessoal esperem mais vídeo esperem mais vídeo vai mostrar a população o meu coach coach está aqui pessoal esperem daqui a alguns minutos vamos esperar como vamos estar acho mais de 10 pessoas para comer aquela comida muito boa pessoal nós comemos em família em grupo moçambique é divertido pessoal vamos lá mostrar paisagens que nós temos aqui olha todo pessoal aí pessoal é que esse pessoal e é grande mestre daqui a nada vamos comer deixa eu veriedo a vergonha é l Economique Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. do meu canal e vou trazer muitas novidades consoante esse tipo de conteúdo pessoal estou com um grande amigo aqui pessoal um pequeno amigo e aí é pessoal pessoal eu te peço 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 comenta aí comenta aí o que você achou da população aqui e como pessoas realmente vivem pessoal não para não para trazer aquelas novidades não para de comentar deixar aquele like vou trazer muito muito conteúdo bom relacionado a este tipo vamos lá mostrar a obra que estou a fazer e eu gosto muito de mostrar as obras pessoal pessoal isso é tudo pessoal que eu queria mostrar para vocês como estamos aqui pessoal hoje hoje quinta-feira aqui diretamente na balança pessoal eu gostaria que você deixasse seu like comentário por causa de ajudar bastante meu canal agradeço muito porque vou trazer muitos conteúdos novidades para vocês vão que estão aí assistir diretamente aqui de moçambique brasil se você gostar de apoiar esse tipo de pessoas como pessoas vivem ainda discutir por causa de comida pessoa muita comida mas não foi bastante pessoal muita comida não foi não foi para nada não serviu para nada pessoal eu agradeço muito para vocês agradeço deixa que eu estou lá e comentário porque há muitas novidades vou trazer para vocês não esqueça não esqueçam disso pessoal ajuda bastante eu vou trazer muito conteúdo quero apoiar moçambique estou aqui contacta lá se quer vir para o meu país moçambique contacta lá porque estou aqui para mostrar muita novidade pessoal essas obras que eu tô a fazer eu sou pintor arte 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 lá via pessoal agradeço espera mais novidades e acha pessoal o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. E aí 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 E aí